Acabou vocês ganham? É, vamos, vamos. Mas é com medo. Falta de orião. Todo mundo quer, ninguém fala nada. Não, mas é preguiça de pensar. Quando você não entrou ali, ele fez assim, ó. Preguiça de pensar, ó. Ele fez assim pra mim. E o Ciro fala pra ele. Tem que ter a estraça. Eu falo mesmo, eu sou preguiçoso pra pensar. É, pensa, eu também não. Pelo amor, eu... Ai, viu? Já tô perdido, viu? Tava perdido, né, Júlio? Ele salvou a partida. E que é essa coisa aqui? É teu isso aqui? Cerveja? Não, não. Não pegou isso, ó. E que é isso aqui? Eu não sei não. Eu não posso ir. Não, eu não saí com a peça. Não, eu não saí com a peça. Não, eu saí com a peça aqui, ó. Com essa peça aqui, ó. Eu dei o balão porque você tirou a peça de lá. Não, eu não saí com essa peça. Sai, meu. Vamo... Volta o jogo. Não, eu tô entendendo a partida. Eu não saí com essa peça. Não, saiu sim, rapaz. Não, eu não saí com essa peça aqui do povo, não. Se você não sai, eu não fazia. Eu não falava. Não, não tava. Não tava assim. Tá certo, tá certo. Perdi. Ô, Alexandre, perdi aqui para dar uma.